Música Está começando mais um Antenados na Geral aqui na tela da Boas Novas Como sempre agradecendo e louvando muito a Deus por você existir Por você estar aí do outro lado da telinha nos assistindo, crescendo, sendo abençoado Por isso já começa aqui o programa de hoje com o versículo do dia Provérbios capítulo 13, verso 3 O que guarda a boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios a si mesmo se arruina Olha aí a palavra de sabedoria, é melhor ouvir mais do que falar Bem-aventurados são os que ouvem, então de repente você pode acabar perdendo a sua razão por falar demais Entre ter razão, aprendi isso, entre ter razão e ser feliz, é melhor ser feliz, não é verdade? Então não perca a sua razão por muito falar O sábio, o tolo, até quando se cala, ele se torna sábio, diz a Bíblia Sagrada Muito bem, hoje no Antenados na Geral vamos falar um pouquinho aqui sobre dialogando com o próximo É um papel do cristão, papel da igreja, será que nós estamos vivendo como ilhas, isolados, pessoas distantes umas das outras Por que que hoje as famílias estão mais dialogando com o WhatsApp do que com a própria família em si, né? Vamos dialogar um pouquinho sobre isso, até porque o cristão ele vive como corpo, então tem que dialogar uns com os outros Temos que ter entrelaçado um cordão de três dobras, é difícil de arrebentar Vamos falar um pouquinho sobre comunhão para participar comigo Convido ele que é pastor formado em teologia, professor, gestor de empresa, missionário É especializado em comportamento humano e formando em filosofia pela UEP Pô, fiquei até aqui um pouco... Isso melhorou, deu uma diminuída, né? Fernando Leires, bem-vindo Antenados na Geral E aí, Pabllo, tudo bom? Deu uma diminuída nesse negócio, quando estava com muita pompa, muita frescura, pá Para com esse negócio Bom estar aqui, Pabllo, obrigado pelo convite, né? Vamos ver o que a gente consegue ajudar o povo de casa Maravilha! Para participar comigo também, ele que é pastor da Missão Evangélica do Brasil, no bairro de Vilar, Carioca Rafael Brito, bem-vindo Antenados na Geral Graças e paz, pastor Pabllo e a todos os telespectadores Nós desejamos, com este tema, poder ajudar a todos que estarão nos vendo, estão nos vendo E que Deus possa abençoar cada um dos irmãos Para participar comigo também convido ele, que é pastor bacharel em teologia pela Faculdade Metodista de São Paulo É professor de Bíblia no Informe, Instituto Metodista de Formação Missionária E na Agência Malta, Herbert Nogueira Bem-vindo Antenados na Geral É um privilégio estar aqui novamente, espero ser útil diante de tantas pessoas boas aqui Muito bem, então vamos hoje começar aqui na contribuição da abordagem de hoje Os pastores aqui já estão com o microfone na ponta da língua para colaborar aí com todo o Brasil Vamos lá! Um dos grandes problemas hoje no evangelismo é saber a forma de abordar e dialogar com o outro Com aqueles que professam uma fé e uma religião diferente da nossa Inúmeras barreiras como preconceito, falta de conhecimento e julgamento nos impedem de revelar o amor de Cristo As pessoas que nos cercam Hoje vamos procurar então entender um pouquinho sobre esse assunto Como apresentar a fé em Jesus sem ofender ou invadir a concepção de fé religiosa do próximo Será que é possível dialogarmos sem ofender, dialogarmos sem ter uma resistência? Como é que a gente faz? Será que a nossa fé proporciona isso ou não tem como dialogar? Vamos lá! Posso? Então tá! Pablo, como fui missionário de campo, então a gente acaba vivendo essa realidade, né? E eu fui missionário numa região que é dominada pela Canção Nova Entre outros, São Carlos, aquela região muito rica de pessoas que vivem essa fé católica E que são da Canção Nova, que acreditam num catolicismo mais pentecostalizado, mais espiritualizado Muito bem! Você tem como conversar e dialogar com esse público? Claro que tem! A grande questão é que você tem que conversar e dialogar segundo a fé E não segundo as nuances da religião Porque quando você entra no mérito da religião, é lógico que vai ter diferença As nossas concepções são diferentes Mas quando você fala de fé e não faz apologia à fé Que aí tem uma grande questão, né? Que a gente às vezes fala sobre a questão da apologética e tudo mais A apologia, ela passa naturalmente por uma questão de defesa de fé Se você está defendendo a fé é porque você está sendo agredido nessa questão Então você passa a fazer uma defesa Toda defesa pode virar um ataque E aí é que entra o grande mérito Só que quando você entra na discussão da fé A fé em Jesus, Jesus como Salvador Aquilo que te fez ser transformado pela ação vivificadora de Jesus na tua vida Isso é diferente Você não está entrando nos méritos dos quesitos e das questões religiosas Que tanto nos fazem ter muitas vezes embates com os outros quando nós dialogamos Eu acho que essa é a grande questão Então, resposta Tem como nós dialogarmos? Tem sim Desde que nós conversemos e dialoguemos baseados na nossa fé E não numa necessidade de defender a fé Proteger a fé diante de uma apologia E a falta de diálogo eu acho que nunca vai ser da nossa parte Se alguém não quer dialogar comigo Vai ser provavelmente da outra parte Porque eu não vou ficar brigando Tentar converter as pessoas Convencer as pessoas Não somos nós É o Espírito Santo que faz Exato Se a pessoa quiser dialogar comigo, ela vai dialogar Agora eu não sei também Porque às vezes o diálogo tem a ver com concordância Concordar não tem como Fala aí um pouquinho, Rafael Pastor Pablo, eu penso que O Evangelho Você por mais que tente de alguma maneira Ser fraterno E coexistir em ideia com o próximo Em algum momento o Evangelho vai tocar E vai de alguma maneira divergir Por exemplo Quando você está lidando com uma pessoa Que pensa diferente de você No que diz respeito a Deus Tem uma concepção Não apenas pluralista Mas politeísta a respeito de Deus Você então Ao apresentar o Evangelho Apresentar que Deus é um Embora seja três em pessoas De alguma maneira você Mesmo sendo educado Você vai de alguma maneira Confrontar a pessoa Eu acho que a sua fala Foi de uma cirurgia muito grande Foi bem cirúrgica no que diz respeito a concordar Nem sempre Dialogar quer dizer concordar Eu posso muito bem conversar Ouvir o meu próximo Ouvir as ideias deles E ter a minha posição Não necessariamente Advogando a minha ideia Na perspectiva de querer Dizer que a minha ideia É melhor do que a dele Mas quando você Pensa em apresentar o Evangelho Você não pode negociar A integralidade dele Há um texto bíblico Em 1 Pedro 3,15 Que Pedro vai dizer o seguinte Ele diz o seguinte Antes de santificar a Cristo Como o Senhor E o vosso coração E estejais sempre pronto A responder com mansidão e temor A qualquer que vos pedi razão Da esperança que é em vós Esse responder com mansidão e temor É diante de um diálogo Você está trocando ideia com a pessoa E a pessoa te indaga A respeito daquilo que você acredita Você deve estar pronto A responder com mansidão e temor E dar a ela a razão Da esperança que é em você E o termo ali é exatamente Apologia O termo grego É você fazer Não apenas a defesa Mas dar a resposta pausível Convicta daquilo que você está ensinando Inevitavelmente o Evangelho vai esbarrar Por mais delicado Educado Que a gente tente ser Deixa eu fazer uma observação Ao que ele falou Porque esse texto Inclusive 1 Pedro 3,15 É a base É o texto base É o texto primais Para a apologética É onde a grande maioria Dos estudiosos se baseiam Só que a grande questão É que às vezes eu acho Que ela é Esse texto é lido De forma um pouco equivocada Se você vai ler o texto Como um todo Você vai ver que na verdade Pedro quando fala Sobre esse texto Ele fala sobre uma questão De conduta Como você deve se conduzir Como você deve ser Enquanto cristão E tanto assim Que ele tem um versículo Um pouco antes do 15 Se eu não me engano É o 12 ou 13 talvez Que diz assim Se você Eu não vou conseguir fazer Como ele fez Transcrever o texto De forma tão literal Mas o texto diz assim Se você trabalhar Diante do que é correto Diante do que é certo Como é que você vai ser De alguma forma julgado Como alguém errado Então se você Trabalha em cima Do que é bom Do que é certo Do que é correto Diante de uma conduta Cristã autêntica Quando você tiver que dar A razão da vossa fé Quando você for questionado O seu próprio agir Já será Condição natural A sua resposta E se necessário For que você ainda diga Você vai dizer Daquilo que é a sua fé No evangelion A boa nova Quem é essa boa nova? O evangelho de Jesus Talvez essa que seja Essa que seja A grande questão nossa Quando nós dialogamos Sobre o evangelho A gente não dialoga Sobre Jesus Que é a nossa fé A gente dialoga Sobre os quesitos E os conceitos Que já nos caracterizam Como ponto Ponto de partida De uma cristandade Que eu tenha E aí é lógico Que quando eu entro No mérito da cristandade O que eu creio Enquanto cristão Depois que eu sou Cristianizado Isso jamais vai ter Concordância Com as outras religiões E aí eu entro Num conflito Essa que é a grande questão Eu acho que quando você Dialoga A questão do evangelho Da boa nova Você tem que dialogar Em cima daquilo Que é a boa nova Quem é essa boa nova? É Jesus É a minha fé É aquele que morreu Na cruz no Calvário É aquele que me salvou De todas as mazelas E do pecado É aquele que me tirou Do salário do pecado Que era a morte E assim Consequentemente Eu vou estar falando Daquilo que é O efeito transformacional Em mim Jesus E não daquilo que eu tenho Como conceito pessoal Diante da minha cristianização É diferente Eu vou tentar contribuir um pouco Tem uma frase do John Stott Que eu acho legal Que diz que a Bíblia Ela deve ser lida Como uma flecha Ela tem que ser tirada Do mundo bíblico E afetar o nosso mundo contemporâneo É claro que a gente está É claro que a gente está Em um tempo muito plural Existem muitas tensões Porque quando a gente fala De diálogo A gente está pressupondo O que eu falo O outro ouve E ele também responde É uma conversa Isso é difícil Porque eu vou partir Do pressuposto Do seguinte A proposta do Evangelho Antes de ser uma proposta De diálogo com outras religiões Eu parto do pressuposto Que o Evangelho É uma proposta de Deus Para todo ser humano Por isso que Jesus não disse Vão e converse Ide e preguem A pregação já pressupõe Que o meu ponto de vista Está certo e o teu não Isso já é tenso Porque dentro do conceito De tolerância, por exemplo Os pressupostos Já ficam conturbados No sentido assim Se eu estou conversando Com alguém De uma outra matiz religiosa Eu estou pressupondo Que aquilo que eu creio Já é o princípio De que a verdade Que eu carrego É superior à verdade Que ele carrega Porque o ponto de vista dele Também é subjetivo O pressuposto dele É a mesma coisa Isso, exatamente Exatamente Então a dificuldade Do diálogo Para mim é essa Porque a gente fala assim Não, é possível dialogar É possível dialogar Se a gente entrar Para algumas vertentes Do liberalismo Que é uma conversa De diálogo ético Você não tem pressupostos De pregação Você tem pressupostos De convivência Você luta pela paz Filosófica mesmo A ideia filosófica Agora, se eu parto do pressuposto Que o evangelho Que eu prego Ele já é uma afronta Ao ser humano Pensando que Arrependam-se E creiam E isso aí Já faz um ponto De divisão Para qualquer religião Primeiro ponto Arrependo-se Arrepender para se tornar No quê? Naquilo que eu creio Que é o evangelho Que eu defendo Então Isso para mim Já é um ponto de tensão Então Em alguns momentos Não há diálogo Por exemplo Jesus diz Quem é que me ama? Aquele que guarda Os meus mandamentos O amor Dentro do conceito de Jesus É alguém que vive De acordo com o que ele pensa Isso já rompe Com os paradigmas De diálogo Tão aberto Talvez também O grande equívoco Eu acho que isso que ele falou Tem muito Tem um peso enorme Tem um peso enorme Porque quando ele fala assim Aquele que me ama Guarda os meus mandamentos Bem Ok Aquele que me ama Então Para eu guardar O mandamento E aí é o conceito De vida Aquilo que eu vou praticar No meu dia a dia Para que eu guarde Esses mandamentos Primeiro eu tenho que o que? Amá-lo Ter amado Então quando eu Já o amo Eu já passo Do pressuposto De que eu estou Totalmente flexível A entender os mandamentos Essa é que é a grande questão Na minha cabeça É quando você vai ter o diálogo Eu entendo isso que você está falando Porque isso é uma realidade Eu faço filosofia Já deveria ter terminado Se não fossem as nossas greves Da UERJ Já teria que ter terminado E tem um biólogo lá Um rapaz Que não vou citar o nome Para uma questão ética E uma vez ele chegou perto de mim E disse assim Fernando a gente pode conversar Sobre questões de religião Porque você pelo menos Eu sei que não vai me agredir Olha A colocação dele E Todo o discurso Foi baseado em uma questão Qual? A fé Aquilo que me fez ser transformado E ser o que eu sou E ele ouviu E entrou em questão Ele entrou Ele entrou numa dúvida Pessoal dele Às vezes o choque também Que ocorre É quando a pessoa Quer convencer a pessoa As suas ideologias As suas doutrinações Aí que eu acho Que é o grande choque Porque de fato Como o Hermit falou Eu vou apresentar a minha fé Mas eu não vou Gerar esse tipo de expectativa De confronto Porque o amor O amor está na frente De toda a minha maneira De pensar Doutrinária Jesus fazia isso Quando Jesus trazia as questões Ele trazia de modo muito simples Ele quando fala essas coisas Ele fala para quem? Ele fala para os seus discípulos Para aqueles que estão ouvindo Ele não está falando para estranhos Ele está falando para quem Vai praticar aquilo que está dizendo Mas quando ele vai falar para estranhos Quando ele vai falar para fariseus Os fariseus Os saduceus Ele já pega até pesado Ele já vai logo metendo O Velho Testamento E a lei O decálogo E tudo mais Em cima dos caras Porque os caras conhecem E tentam carregar de peso Todos os seus conceitos Para poder escravizar o povo É diferente A gente tem que saber Para quem a gente está falando Eu vou para um break agora Esse bloco foi rapidinho Foi para a conta Mas estamos falando aqui Sobre os mandamentos de Jesus Que é um mandamento para a vida Qualidade de vida É um mandamento Que te reconcilia com o Pai Vamos para um break Um rápido intervalo Não sai daí Antenados vai voltar já Já Estamos de volta Segundo bloco Antenados na geral Com muita alegria Por você estar aqui comigo Assistindo, aprendendo Crescendo, anotando Sendo edificado Porque esse programa é seu Você é e sempre será O patrimônio da Boas Novas Então participa comigo O telefone vai passar aqui De parte da sua telinha Manda para mim perguntas Temas, vídeos no WhatsApp Visita o canal que temos no YouTube Visita o Instagram Visita a página no Facebook É muito importante A sua contribuição Participação Dá um joinha Compartilha lá Divulga nas suas mídias sociais Queremos a sua participação Um beijo grande para você aí Que também Eu sempre faço questão de dizer Pastores que vão viver a sua vida Às vezes encontram com pessoas que assistem Mandam um beijo para a gente Dizem que é muito edificado Então um beijo para você também Ora pela sua vida Ora pela sua casa Pela sua família Pela sua saúde Que Deus te abençoe muito Em nome de Jesus Vamos lá Pastores mais aqui uma perguntinha Vamos lá Existe intolerância e preconceito Da parte dos cristãos evangélicos Já que a gente está falando aqui de diálogo Será que nós temos alguma intolerância Preconceito Eu não sei quem discipulou Um bandido cristão Viu? Um bandido crente Que entrou na casa de um bando Ela quebrou as imagens do povo todo Será que existe esse talibã? Talibã evangélico Essa questão já é duvidosa É bandido crente Eu queria retornar um ponto Do bloco anterior E dizer que inevitavelmente Quando nós propomos um diálogo com alguém A gente vai Por mais educado que nós sejamos A gente vai tocar de alguma maneira Em pontos que vai divergir Por mais que a gente fale de Cristo Cristo propriamente dito Cristo Você apresentar Cristo como Cristo As pessoas o rejeitam De alguma maneira O apóstolo Paulo Quando pregou Cristo em Atenas Ele dialogou com filósofos Não olhou para o Antigo Testamento Não fez um discurso Escriturístico Vétero testamentário Ele olhou para a teologia A partir da revelação geral E mesmo assim Quando ele apresentou Cristo E a ressurreição Houve um bloqueio ali Então de alguma maneira Quando você apresenta o Evangelho O Evangelho por assim só Choca a mentalidade das pessoas Porque o Evangelho É chamar o homem de si para Deus Do eu para o Cristo E isso de fato É um confronto Por mais educado que você seja Quando você convida a pessoa A olhar para além de si Mas olhar para o Cristo Um relacionamento De pessoa a pessoa Você vai confrontá-la E olhando para a questão Da intolerância Eu digo que Que a intolerância Não deveria existir entre nós Nós deveríamos ser As pessoas Olhando a intolerância Como o desrespeito ao próximo Nós deveríamos ser as pessoas Que mais respeitam o próximo Na perspectiva de reconhecer O valor que o ser humano tem Infelizmente Nós quanto evangélicos Não digo todos Mas boa parte Você deu o exemplo aqui Do caso Temerário Que gerou Polêmica Foi realmente Eu diante desse caso Eu fiz uma 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 declaração Perante a igreja Na qual Pastorei E chorei Diante da igreja Dizendo que eles não são Representantes de Cristo Infelizmente Nós Nós deixamos De apresentar o Cristo Como o Cristo Que é luz Para aqueles que estão em trevas E apresentamos Um outro Cristo Quando é o Cristo Das Escrituras Porque Eles falavam E quebravam E mandavam No caso A mãe de santo A mãe de santo Quebrar Os Os altares De romper As suas guias E diziam Em nome de Jesus Xingavam Em nome de Jesus Diziam Que ia matar Em nome de Jesus Aqui quem manda É Jesus Veja Se os apóstolos Se os apóstolos Tivessem pregado O Cristo Para eles Os convidaria A se arrepender Então infelizmente Nós temos falhado No que tange A pregar o evangelho Mostrar quem o Cristo é E quando nós falhamos Em pregar o evangelho De forma integral Em apresentar o evangelho Como o evangelho é De modo fiel Nós fabricamos Gente que não tem nada a ver Com Jesus Cristo Pessoas intolerantes Pessoas mal educadas Pessoas irresponsáveis Extremamente religiosas Que não vai respeitar O próximo Sem dizer que ali Nós temos uma transgressão Do próprio Da própria constituição Nós vivemos dentro De um país Que é livre Religiosamente falando É um estado laico Então cada pessoa Cada pessoa Tem a liberdade De se eu quiser Criar a crença Do pão de mel Eu vou criar a crença Do pão de mel E vou ter seguidores Se fizer me chama Que eu gosto desse negócio Então infelizmente Nós vivemos Dentro desses extremos Existem vários Jesuses Espalhados por aí Mas o pai de Jesus Cristo O cara que negar O pai de Jesus Cristo Ele é praticamente insano Porque a boa nova de Jesus A proposta de Jesus Não fere ninguém Pelo contrário Levanta Então o cara que negar Não entendeu então A proposta A pessoa que nega Ouviu um outro Jesus Que não é o Jesus da Bíblia Porque o Jesus da Bíblia É reconciliação É amor Perdão Misericórdia Que mal Quem não quer uma coisa dessa Para a sua vida Abraço Carinho Salvação Perdão de pecados Só um ser muito insano Que não quer uma coisa dessa Eu acho que as pessoas Que negam Jesus Na verdade tem a ver Com aquilo que Pintaram ao redor dele Né? E pastor Pablo Eu digo Enquanto vocês estavam Enquanto a gente estava Só para concluir Essa questão do que você acabou de falar Que Jesus é isso Enquanto a gente estava No intervalo Eu fui achar lá o texto 1 Pedro 3 Versículo 13 Diz assim Ora Quem é que vos fará mal Isso no diálogo No discurso com o outro No nosso meio Se no nosso meio Há intransigência É entre nós Agora Herbert Eu acho que o grande desafio Que pode ser Onde não dá para ocorrer Esse diálogo É porque as pessoas Não estão sabendo explicar Ou revelar Às pessoas Que elas estão perdidas Em seus pecados Elas estão mortas Em pecados Em delitos Que elas precisam ser salvas Eu acho que nessa pregação Aí que ocorre a ofensa E aí Por falta Da sabedoria Do falar Rola aí Esse choque Da evangelização Eu penso que Esse é um ponto interessante Porque muitas das vezes Quando a gente vai pregar o evangelho Eu digo a gente Nós evangélicos A gente estabelece Como se fosse pregação do evangelho Uma lista de atribuições morais Que você tem que deixar de praticar E fala assim Olha, se você faz isso Isso, isso, isso Você não é de Deus Agora se você faz isso Isso já é o ato Da cristianização Eu passo a fazer isso Quando eu já estou Cristianizando E deixando o indivíduo Como um discípulo Autêntico de Jesus Vira uma questão Puramente moral Então assim Esse é o primeiro ponto Que a gente A gente aprendeu a evangelizar Trocando a roupa do índio Verdade, é isso mesmo Na nossa tradição Brasileira Mas um outro problema É que assim Por exemplo A classe social Que o IBGE identificou Como sendo a mais ateísta Como sendo a mais agnóstica E como sendo A mais Não religiosa Não necessariamente É a mais rica Mas é a classe intelectual Especialmente no Rio de Janeiro É uma classe pequena Mas é uma classe Intelectual Que rejeita a fé cristã E pior Está totalmente apartada Da religião É E rechaça o que Por exemplo Nós professamos como fé cristã Então se no sentido Prático da vida De relacionamento A gente sofre Para ganhar o próximo No sentido intelectual Algumas vezes A gente tem que Vamos dizer assim Ser intolerante No sentido De qual sentido A gente crê Que o Deus desse século Segou o entendimento De muitos Então a proposta Do evangelho É ser luz Intolerante Mas quando é Para sofrer A gente nunca No corpo No corpo No corpo As marcas de Cristo É Porque tem uma parte Que o pessoal utiliza muito Pode ser de forma errada Que as portas do inferno Não prevalecerão Não é a porta da igreja É a porta do inferno Então se a porta do inferno Quem ataca é a igreja Aí o cara vai nessa Se a porta do inferno Não prevalece Contra o ataque da igreja Aí o cara quer atacar Quer pedrejar Quer chutar Os trabalhos Ontem mesmo Colocaram na porta da igreja Lá Os trabalhos Lá na porta da nossa igreja Aí eu Junto com os amigos Vamos botar aqui É vamos recolher Vamos Vamos recolher Simplesmente vamos recolher Mas não vamos ficar Repreendendo Amarrando Chutando Quebrando Amaldiçoando Porque tem esse Tem gente que passa Até dar licença E a palavra diz Que aqueles que Fossem cristãos Beberiam veneno Viveriam qualquer tipo De percalço E não seriam afetados Paulo fala sobre isso Em 1 Coríntios 8 Não sei se é pelo lado do 7 Ali Versículo 7 A gente fala que O ídolo no mundo Não é nada Então a gente não tem que ficar Pelejando Lutando Guerreando Repreendendo Amarrando Quebrando as coisas Tem que respeitar Porque Eu não sei Eu não creio naquilo Por que eu vou ficar Pelejando Preocupado Agora uma coisa interessante Pablo Que assim A gente no Brasil Eu acho que a gente Não descobriu a reforma ainda Porque se tem uma coisa Da reforma Dentro dessa ideia De pregação Que eu acho fantástico É que a reforma Não produziu só Os 5 solas Produziu sociedade Produziu cultura Produziu valores sociais Que eu acho que São esses valores Da reforma Que a gente tem que Redescobrir no Brasil Como os princípios De liberdade Os princípios Do liberalismo Que estavam dentro Da reforma Não liberalismo Que a gente vê hoje Mas o liberalismo Daquela época Liberdade de expressão Liberdade do indivíduo O princípio Do estado laico Está na reforma A produção de arte De música De cultura Está ali no bojo Então, às vezes A gente só fica muito Na ideia Da pregação do evangelho Como uma questão De debate De diálogo Mas perde essa dinâmica Do todo da vida Como o do Abraham Kuyper Da cosmovisão Eu acho lindo Ouvir você falando assim Sério Obrigado Aos meus 48 anos Eu acho isso lindo Mas tem que parar E tem que entender Uma questão simples A reforma Não concorda Com o Brasil A nossa cultura Não é uma cultura De justiça E todo o processo De reforma Quando você vai olhar Ele está baseado em que? Em justiça Para para analisar Como é que a nossa sociedade A sociedade brasileira Sendo quem é Que não tem nenhum Pingo de justiça Em nada Absolutamente nada Como é que a gente vai conseguir Implementar uma reforma Digna Correta Integral Se aqui não tem isso Já não dá para praticar Porque naquela época Era uma igreja só Agora então A reforma já não tem Nem possibilidade Quando o Lutero se vê Diante daquele cenário Porque a grande questão dele O grande A grande briga dele Foi quando ele foi em Roma E que ele viu Tudo aquilo Aquelas Eu me esqueci o nome Aquelas indulgências Todas Todo aquele Sistema Simônico Pode ser isso Não vou me lembrar agora Mas o que importa É que ele Quando olha tudo aquilo Ele para e fala assim Gente está errado E ele se para em Romanos E Romanos é um bálsamo De justiça Foi o que Ele entrou em crise Foi onde ele entrou em crise Aí eu pergunto Lutero Um homem De Deus Que buscava um conhecimento E uma intimidade Com o Senhor Que quando lia a palavra Buscava entender Esta justiça Em todos os seus sentidos A graça O amor A misericórdia E a justiça Ele vem Questionando a igreja Em busca de uma justiça Acho que vale a pena Lembrar também De Orrã Sabonarola E o Icri Que também Os pré-reformadores Também já vieram lutando Já vinham questionando Mas ele acabou sendo O foco nisso Ele que foi O ponto inicial O epicentro De toda a confusão Ele luta por justiça Pode a gente implementar Uma justiça como essa Num país em que a sociedade Não tem justiça A grande dificuldade é essa É só nós olharmos Para dentro das nossas igrejas Eu penso que no tempo De Lutero Também existiam muitas trevas Assim Embora fosse Ele tentou Implementar um tempo De justiça Mas havia muita injustiça Por parte do clero A igreja romana Era uma igreja Demoníaca Olhando para O olhar dos evangelhos Dos evangelhos de Cristo Onde quando você nega O perdão Gratuitamente Você está apresentando Nada mais do que Uma expressão Do caráter do diabo Essa é a grande realidade Onde você nega a Deus Como o próprio Deus Se revela na pessoa de Cristo De forma gratuita Você está Apresentando ao ser humano A total desesperança E quando nós Não somos luz Como Cristo Nos levou Ou nos chamou A ser luz E apresentamos um Jesus Que não é o Jesus Das escrituras Nós em nome de Jesus Estamos sendo trevas Dentro de uma sociedade Que não sabe dialogar E como o Weber Comentou aqui Apresentar os princípios Da reforma Porque a igreja Reformada Precisa estar sempre Se reformando E enxergar Cristo Para além das quatro paredes Enxergar Cristo Como aquele que regenera A cultura Aquele que transforma A sociedade Em todos os O William Carey fez isso na Índia Ele reformou a cultura Em todos os Os seus Em todas as camadas Em que a igreja Ela pode penetrar Ela precisa ser de fato O sal Porque o sal Ela é Fantástico Porque quando O sal penetra na carne O sal Ele sai A carne é que fica em evidência Mas é quem dá o gosto É o sal Então a carne sem sal Ela fica Ela fica Sem gosto nenhum Mas com o sal Ela tem sabor Então ela ganha evidência O sal mesmo some A igreja Ela Quanto igreja de Cristo Que respeita o próximo Ela precisa de fato Apresentar esse Cristo Que fica em evidência Mas quando ela não apresenta Entra naquele mérito O próprio palavra de Deus diz Quem não é comigo É contra mim Se não está com Jesus Está contra ele Vamos suprir Que esse papo vai continuar ainda mais Tem dois blocos Pela frente Você que está aprendendo Gostando, crescendo, sendo edificada Anotando Não sai não Que Antenados vai e volta Já, já Estamos de volta Terceiro bloco Antenados na geral Com muita alegria Por ter você aqui Participando Sendo edificado E abençoado Eu oro pela sua família Que Deus te abençoe E te guarde Esse programa é seu Que Deus faça Respondecer o seu rosto Sobre ti Que tenha misericórdia De ti Que te dê a paz Eu faço questão De mencionar Essa palavra Para a sua vida Pastores Mais uma perguntinha aqui Olha aí O evangelho consegue Dialogar com outras religiões Vamos falar um pouquinho Sobre o ecumenismo Qual é o perigo Do ecumenismo E quando Nos tornamos ecumênico Porque a gente tem A linguagem do amor A pregação do amor Temos que botar tempero Do amor Nas nossas palavras Temos que ser tolerante Não podemos fazer Acepção de pessoas Esse é o nosso discurso Que a gente encontra na Bíblia Mas até que ponto Esse discurso Pode fazer de nós Seres ecumênicos Pessoas ecumênicas Eu vou tentar Responder isso Da seguinte forma O ecumenismo Ele é bom Quando ele acontece Entre evangélicos Cristãos Que professam A mesma fé Quando É um diálogo Com outras religiões A gente chama De Diálogo Interreligioso Porque o ecumenismo Só acontece Entre cristãos E católicos No caso O diálogo Interreligioso Ele pressupõe Que existem valores Que são pontos De contato Entre o que nós Cremos E entre o que Eles creem Então Uma das grandes Pautas Por exemplo Dessa Dessa galera Que busca Esse diálogo Interreligioso É a luta Por justiça E paz Ao meu ver Isso é uma questão Que É possível Até um certo ponto Porque a ideia Que nós carregamos De justiça Que vem desde O antigo testamento A ideia Que nós carregamos De paz Que vem desde O antigo testamento É um conceito Que não é filosófico É um conceito Que foi dado A partir do entendimento De quem o próprio Deus era Então Deus é justo E Deus Ele é bom Todo esse conceito E Isaías vai dizer Que o fruto Da justiça É o xalom Na sociedade É a paz É a paz É a paz Prosperidade Enfim Bem estar Todas aquelas questões Aquela paz Pelas quais O povo de Israel Deveria inclusive Orar Que de alguma forma A cidade fosse abençoada E os seus vizinhos também Embora eles não estivessem Em Jerusalém E estivessem ainda Presos E escravizados Sim E Esse é um ponto De contato É uma ideia De que a gente pode dialogar No entanto Aí pra mim Um ponto Que eu realmente Não acho Que o cristianismo É uma religião Tolerante Nós somos O nosso pressuposto De fé intolerante Por quê? Porque eu pressuponho Que o outro Tem que se converter Eu pressuponho Que o outro Tem que mudar de vida Eu pressuponho Que o tipo de vida Que ele vive Não é o tipo de vida Proposto pelo reino Por Jesus E pregado pelos apóstolos Então O meu ponto de crise É que muitas das vezes Por conta desse fruto Desse pensamento liberal Que é só uma ideia De comportamento Ético Social Tal A gente perde Essa dinâmica De que o evangelho Tem uma dimensão Que é de ataque Ao ser humano Nós temos que denunciar Nós temos que denunciar O papel da igreja É denunciar Nesse aspecto aí Pastor Pablo Quando você diz Que todos os caminhos Levam a Deus Esse por si só É um diálogo Pluralista Exato Propõe Uma argumentação Ecumênica E o ecumenismo Precisa ser pluralista Poder encaixar Exatamente Agora observe Quando nós olhamos A luz Da revelação Vétero-testamentária Nós vemos um Deus Extremamente intolerante Por exemplo Quando você olha Para o decálogo Nós temos ali no decálogo O preâmbulo O prólogo histórico E as exigências Na verdade Ali é um pacto De suzerania Então nós temos um Deus Dizendo Olha Eu como suzerano Conquistador Coloco para vocês A revelação De quem eu sou Eu sou o Senhor É a revelação Do suzerano E aí ele entra No prólogo histórico O prólogo histórico É o que o suzerano Fez em favor Da parte conquistada Eu sou o Senhor Que vos tirei Da terra do Egito E agora entra A exigência Desse suzerano Não terás Outros deuses Diante de mim Qual é a cultura Qual é o pensamento Ali O povo está existindo Dentro de uma cultura De uma realidade Politeísta E Deus de forma Extremamente intolerante Está dizendo Não aceito Outro deus Diante de mim Você percebe que Quando ele fala isso Ele fala para quem Então deixa eu só concluir Para o povo dele Mas independentemente Ali não é uma narrativa É uma prescrição Essa é uma realidade Para qualquer pessoa Deus não aceita A divisão da glória dele Mas aí historicamente Não é para qualquer pessoa É para o povo do Velho Testamento O povo judeu Mas é para um povo cristão Por exemplo Eu como cristão Não posso ter outro Deus Diante de mim Deus não aceita Mas aí Olha só Vamos voltar Você estava falando de Velho Testamento Sim Mas eu vou chegar no Velho Testamento Deixa eu chegar no Novo Testamento Observe O Novo Testamento Ele não propõe Uma descontinuidade do antigo Muito pelo contrário Jesus Cristo Vem afirmando o decálogo De forma clara Salvo o quarto mandamento Que é O guardar o sábado Mas Jesus vem afirmando Jesus não negou o decálogo O decálogo Não é algo que a gente rejeita No Novo Testamento E tem um ponto Que é Deus acima de tudo Ele já está afirmando isso E tem um ponto importante Que é o chamar a Israel Ouve Ó Israel O Senhor vosso Deus É um O chamar a Israel É o ponto De ligação Entre o Antigo Testamento E o Novo Testamento Ouve Ó Israel O Senhor vosso Deus É um E esse o Senhor vosso Deus É um É Amarai do Senhor teu Deus De todo teu coração De toda tua alma De todo teu entendimento Quando nós olhamos Para esse ponto Fundamental Na fé cristã Nós não temos Margem alguma Para deixar a oportunidade Para que haja um diálogo Deixa eu fazer um parêntese Então ao que você estava falando Eu prefiro Eu preciso voltar ao Velho Testamento Quando você vai na questão ética Do decálogo Cada um dos itens do decálogo Ele tem quesitos éticos Quesitos éticos Que não são só direcionados A Deus Mas principalmente ao homem Porque ele está colocando O pecado que o homem Naturalmente tem para si E como ele não deve agir Para que não peque Quando você fala Não terás outros deuses Diante de ti Porque o homem Por si só Tinha o pretexto De tendo A questão De ser Ele O próprio homem Deus Ele tinha a natureza De criar divindades Para ele próprio Adorar A si mesmo Era uma questão De contra transferência Deixa eu só concluir Então você faz A contra transferência Porque eu crio uma imagem Para que eu adore essa imagem E na verdade Essa imagem fala Do que eu sou Nada além disso Então quando você fala Sobre isso É Deus mostrando O pecado do homem E a sua tendência natural Porque são quesitos éticos Que eu enquanto homem Vou sempre ferir Muito bem Quando você vai agora Para o Novo Testamento Você diz Amarás a Deus Sobre todas as coisas E não terás Eu sou o único Deus Você vai amar a Deus Sobre todas as coisas Não tem nada além disso Por que ele está Deixando isso claro Porque ainda assim O homem não deixou De ser homem E quando ele fala O segundo quesito Que é Amar ao teu próximo Como a ti mesmo Isso A gente ouve de púlpito Um monte de baboseira De que o indivíduo Tem que amar a si mesmo Para poder saber Quem se amando Como vai amar o próximo Não tem nada a ver Uma coisa com a outra Porque se o princípio Natural De quem é cristão É que o que há De mais importante Em mim É o ter Jesus em mim O que eu tenho de melhor Para dar para alguém Não é nada que eu possa Possuir nessa terra É Jesus como salvador Ponto final Então amar ao próximo Como a mim mesmo É oferecer ao próximo Esse Jesus que eu tenho Como sendo A questão mais importante Em minha vida Ponto Então quando você Entra nesse mérito Aí sim Eu volto a dizer Tudo isso É disposição de amor Quando eu falo para o outro Que eu quero levar você Ao conhecimento de Jesus Porque esse Jesus Me transformou Foi um agente transformacional E eu tenho Motivos Testemunhos Palavras a dar Daquilo que eu era E daquilo que eu sou Ou daquilo que eu poderia ter sido E que não serem mais Eu estou mostrando para o outro Olha Você tem como ser transformado Há uma diferença Que você pode viver E essa diferença É em amor Em Cristo Jesus Eu posso contribuir Com uma questão Primeiro assim Réplica Réplica Tréplica Tréplica Existe uma Às vezes a gente comete Um anacronismo De pensar assim Não Aqueles dez mandamentos Foi para o povo de Israel Ou para a nação de Israel Primeiro que para o judeu Daquele tempo Deus, religião, cultura Povo, ser humano É tudo a mesma coisa É uma coisa só A segunda coisa É que a narrativa Tanto do Antigo Como do Novo Testamento Já põe uma diferença clara Do seguinte Nós somos o povo de Deus E quem está do outro lado Não é Não é Então O pressuposto De quem está escrevendo Todo o Antigo Testamento É o pressuposto do seguinte Nós somos do Deus verdadeiro O nosso Deus é o que existe Os outros Não O Novo Testamento Ele não abole o Antigo Testamento Esse é o problema Nenhuma descontididade É Porque você vai ler Apocalipse Jesus não aparece na cruz Ensanguentado Tristinho Ele é o Pantocratos Que domina tudo Sobre todos E ele está dizendo o seguinte Olha Saiam do meio deles Saiam do meio deles Povo meu Pronto Não toquem índios Não se envolvam com isso não Por quê? Porque o povo Era um povo separado Aí até o conceito de santidade Então Para nós que somos cristãos Essa ideia de tolerância Olha É muito difícil E por quê? Porque nós partimos do pressuposto De que nós temos um criador E que tendo um criador Portanto Ele determinou as regras De como se deve viver De como se deve existir Então eu estou pressupondo Que o casamento homossexual Ele é errado Não porque Filosoficamente Eu acho que é errado É porque o criador Determinou assim Então Alguém que me ouve dizer isso Vai dizer o quê? Sou intolerante Exatamente Eu sou intolerante Mas na verdade Eu sou intolerante Pelo pressuposto que eu tenho De que eu fui criado A humanidade foi criada Por um Deus criador E que determinou As regras da sociedade Agora A questão de cultura Se isso é certo Se o bebê vinha certo ou errado Aí é outra questão Agora existem fundamentos básicos Que foi dado pelo próprio criador E isso eu Não tenho como negociar Eu acho que o Herbert Estava defendendo o negócio do vinho Para ir para o break Fala aí Rafael Então Quando a gente fala Do Antigo Testamento Na perspectiva politeísta Nós temos que entender Que o povo Estava saindo de uma lavagem Celebral politeísta De 430 anos Então Não era um povo convertido Era um povo em conversão Essa é a questão Não era um povo convertido Não era um povo Que já tinha anos de fé Era um povo Que tinha anos De paganismo mesmo E Deus está Para estabelecer Uma aliança com o povo Deus fala Não terás outros deuses Em diante de mim Não para Exatamente Então Deus está colocando O decálogo É exatamente Essa linha Que separa Exatamente O povo de Deus Dos demais E nisso não há tolerância Mas ainda assim É o povo de Deus Então ele traz o pressuposto De que eu vou aceitar O que está sendo falado Essa aqui é a questão Maravilha Vamos continuar Vamos continuar Tem mais um bloco Que a gente vai finalizar Com chave de ouro Vamos lá Fica ligadinho aí Cheguei na hora Fica ligadinho aí Não sai não Tem mais um bloco Caterados vai e volta Já já Muito bem Estamos de volta Quarto e último bloco Falando aqui sobre Como dialogar com o próximo E a última perguntinha aqui Vou começar aqui já Com o Leiris Que está aqui Interrompi ele no último bloco De que forma Podemos falar do amor de Deus Dialogando com a cultura De cada indivíduo E a religião De cada indivíduo Pois é A própria pergunta Responde a si mesmo Como é que eu posso dialogar Do amor de Deus Com cada indivíduo Respeitando o outro Falando do amor Essa que é uma grande máxima Amigo Tu está Vai para o inferno Você está Está perdido Meu querido Então eu discordo Desse discurso Que tem esse discurso A pessoa quando fala Lá na Seracidade Tem os caras que ficam Ficam gritando Vocês vão para o inferno Raça de víbora Presta atenção Como é que eu estou usando A mente do cara Para o lado negativo Da força Não é Star Wars não Tá Entende Eu estou levando Para o lado negativo Quando eu falo Para você Você tem que aceitar Jesus Senão tu vai para o inferno Eu estou levando o cara E esse cara Vamos supor que ele entre em pânico Dizem que não Eu preciso Ele vai aceitar Jesus Porque ele não quer ficar No inferno É diferente de eu dizer Olha Pois é É diferente de eu dizer Você precisa de Jesus Que é um agente de transformação Na sua vida Opa peraí O meu discurso é outro Você tem que aceitar Jesus Para você estar próximo de Deus Eu estou vindo por quê? Porque eu estou fugindo do inferno Ou porque eu quero ficar próximo de Deus? O estar próximo de Deus É a relação do amor Jesus quando fala Para a mulher samarita Para a mulher adulta Assim Olha Quem te acusou? Ninguém Vai não peques mais O que ele está dizendo para ela Não é para você Não peques mais Assim você vai para o inferno Ele não está dizendo isso Porque tem o discurso do medo Não Querer converter a pessoa pelo medo Ele está dizendo isso Vai não peques mais Porque você sabe Que enquanto judia que você é Se você não pecar Você vai estar com Deus É porque Inferno é a ausência de Deus Exato Assim a gente tem uma percepção A discussão entre o que eu falo É o mesmo que você chegar A pregar para um cracudo Que está debaixo do viaduto Ali da linha do metrô No jacarezinho Chegar para ele e falar assim Meu irmão Você sai dessa vida Senão você vai continuar Você vai para o inferno Ele vai olhar para a minha casa Eu já estou num Mais um O discurso não é esse O discurso é de amor Eu Pode falar Tem cinco minutinhos Tem cinco minutinhos Eu penso pastor Pablo Que até o nosso discurso A respeito do inferno É um discurso que entra em contradição Às escrituras sagradas É um discurso bem perso É um discurso bem perso nosso Exatamente Porque o inferno nada mais é Do que a expressão da ira de Deus Expressão da justiça de Deus E quando nós dialogamos A respeito do amor Muitas vezes nós apresentamos o amor A gente pega Engaveta A justiça de Deus E apresenta o amor Sem que esse amor Traga uma responsabilidade De relacionamento E a mensagem do evangelho Não é simplesmente uma mensagem Venha para o Senhor te transformar Mas é uma mensagem de reconciliação Aquele texto maravilhoso De 2 Coríntios capítulo 5 Versículo 18 em diante Paulo vai dizer E tudo provém de Deus Que nos reconciliou consigo mesmo Porque Deus estava em Cristo Reconciliando consigo o mundo Não lhes imputando os homens As suas transdireções Então a mensagem É uma chamada de retorno A doutrina da justificação Que é Que traz paz entre nós E o nosso Criador Propõe exatamente isso Flechar a nossa consciência De que em Cristo Nós somos reconciliados Mas é em Cristo Então dialogar com a cultura É dialogar primeiramente Colocando Cristo A nossa frente Há um livro do John Stott Chamado Contra a Cultura E a mensagem do evangelho É uma mensagem contra a cultura Ela é Sobre a cultura Contra a cultura E regenera a cultura Transforma a cultura E Cristo Inevitavelmente Ele vai chocar Ele vai chocar Por mais amoroso que ele chegue Eu gosto Só para aproveitar Eu prefiro me manter Na primeira No capítulo De primeira P Do capítulo 3 Versículo 13 Se eu agir Diante do bem Quem me acusará de mal? Por mais que Jesus Pudesse ser tácio Nas suas colocações E ele era Não tem como discutir Ele era Ele assim Ele sempre levava Para o lado De que a justiça Era revelada Através do amor A justiça de Deus Foi revelada O tempo todo Através do amor Me se odeie Na eternidade Deus nos amou Sabendo nós Daquilo que nós éramos capazes Daquilo que nós iríamos fazer E ainda assim Ele nos revela O seu amor Através de todo o tempo Para que no final Nós possamos retornar a ele Porque o mal Não é ele Somos nós Absolutamente Sobre essa questão De como Apresentar o evangelho Acho que tem Três formas Quando Jesus chamou os doze O texto de Marcos Diz que ele chamou os doze Para estarem com ele E depois Os enviar a pregar Expulsar os demônios Tudo mais Então acho que a primeira coisa Que a igreja tem que ser É uma igreja Uma arte Uma testemunha Exatamente Fiel A sua vida O seu testemunho A sua conduta Tem que demonstrar Cristo E não como os nossos políticos Que falam que são evangélicos Mas a vida O testemunho deles É completamente reprovado Igual muitos cristãos Vão vistoriar o carro Dão propina Dão propina Para o quadro de trânsito Isso não acontece Não, não fala isso não Então assim Já aí já acaba Com toda essa ideia De testemunho Então a primeira coisa É ser testemunho A segunda coisa É a ideia do discipulado Que aí você tem que Caminhar junto com aquela pessoa E no caminho Você nessa questão do diálogo E transformando a pessoa Porque de fato A gente às vezes Pensa numa transformação Assim quase o gênio da lâmpada Convertir Vim para a igreja Mudou tudo E não é assim A gente sabe Pelo menos para nós metodistas O processo da salvação É um caminho É um caminho que acontece Durante a vida toda É um processo de santificação Transformação O tempo todo E por último também Aí a questão Que é inevitável É também o confronto Que o evangelho tem O confronto De mostrar Olha só a natureza Está destruída Pelo pecado John Wesley chega a dizer Que o ser humano Caído Ele é a imagem Do próprio diabo Carente da graça E da glória de Deus Maravilha Eu acho que a gente Deixa uma frase Porque acabou o programa Uma frase Deixa uma frase Para ler o texto Eu ia falar sobre a questão Do amor Exatamente sobre isso Que se nós vivermos o amor Nós vamos viver como O próprio igreja primitiva viveu Ganhando na graça do povo Maravilha Pastores Obrigado Obrigado Brasil Obrigado você que me ouve Todos os dias Como sempre O papo Uma benção Espero que Deus tenha te abençoado Muitíssimo Um beijo grande Até a próxima Pode confiar Deus poderoso Deus poderoso O Deus que tu O Deus que tu Obrigado.